Uma das coisas que nós podemos dizer com certeza sobre o Mega Drive, sobre o console de 16 bits da Sega, é que ele recebeu muitos bons títulos da Disney. Nós tivemos o Castle of Illusion, nós tivemos o Quickshot, nós tivemos o Aladdin, tivemos o Mickey Mania, a Timeless Adventure, tivemos o Magical Quest, que teve dois espontâneos no Mega Drive 31, e tantos outros jogos. E aqui agora eu quero falar um pouquinho do Castle of Illusion, que teve várias sequências, tanto para o Mega quanto para o Master, que foi o Land of Illusion e o World of Illusion, deve ter outro, tem outro jogo que eu não lembro o nome agora. E o pessoal, e para quem é fã do Mickey, o Castle of Illusion foi um marco gigantesco para o Mega Drive, né? Você tinha lá o Mickey andando lá pela Floresta Cantadas, tendo que derrotar a Bruxa Misrael, ou coisa assim do tipo, para resgatar a adorável menina, a eterna namorada do Mickey. O jogo, na minha opinião, eu joguei ele em 91, se não me engano, eu fui 90. Lembrar de números e de dados é muito difícil, mas esse jogo foi um jogo, para mim, que foi excelente, não é tão difícil, mas que dá a sensação de realmente estar dentro, na limitação possível de um desenho animado da Disney. Eu joguei ele muito mais em locadora do que no videogame. Na época, quem tinha o Mega Drive era um primo meu, então eu ia na locadora, no interior daquele será, jogar muito nas locadoras, né? E, assim, eu dava, pagava uma hora, uma hora e meia, eu já finalizei ele em duas horas. E finalizar um jogo em locadora é algo sensacional. O Castle of Illusion, Starry, né? Estrelando o Mickey, é um jogo que, se você nunca jogou, vale a pena jogar. E também pegar o remaster dele, que saiu há dois anos atrás, no Steam, no Xbox 360 e no PS3, é, vale a pena jogar. Mas hoje em dia tá mais difícil, só vai pegar mais via pirataria. Mas Castle of Illusion é um dos clássicos do Mega Drive que vale a pena ter na coleção ou jogar na sua ROM.